Salve, salve pessoal! Paulo da Paz na Por Nossa Democracia dos canais Paula Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia. Olha o que nós temos aí urgente! Advogados pedem a prisão de Moro não só de Moro, de Moro, DDD e mais alguns procuradores. Antes de ir diretamente a esse vídeo eu gostaria de pedir a você se inscreva em nosso canal, deixe seu gostei e passe essa informação, por gentileza, adiante assim você estará ajudando o nosso trabalho. Ok? Vamos ao que traz esse vídeo informativo? O coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia CAAD, protocolou no Superior Tribunal de Justiça, STJ, na noite desse sábado 15, notícia crime contra o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores federais Deltan Dallagnol, Laura Gonçalves Tesler Carlos Fernando dos Santos Lima, aposentado e Maurício Gotardo Gerum, junto ao TRF da 4ª região A informação é do site Vi ou Mundo O pedido de prisão de Moro e dos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato tem fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, CPP segundo o qual prevê medidas a cautelar para evitar a destruição das provas e o uso da função pública para a prática de novos crimes O CAAD, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP pede a prisão preventiva de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Laura Tesler, Carlos Fernando dos Santos Lima e Maurício Gotardo Gerum O coletivo de advogados pleiteia, ainda que seja determinado a Polícia Federal a imediata busca e a pressão dos aparelhos eletrônicos dos denunciados tablets, celulares, notebooks especialmente os funcionários seja nas respectivas residências, seja nas repartições públicas sobre grave risco de destruição de provas dos ilícitos pré-pertrados além disso, de acordo com o Vio Mundo, requer o afastamento imediato dos carros dos demais membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato sobre grave risco de continuarem a usar os carros para cometer novos crimes e acobertar o já praticado artigo 319, inciso 6º, CPP e a quebra dos sigilos das comunicações dos noticiados nos termos do artigo 3º, inciso 4º, lei 12.850, barra 13 especialmente para que a Polícia Federal tenha acesso aos registros das ligações telefônicas dos noticiados e e-mails corporativos Bem pessoal, como podemos ver aí, o grupo advogadas e advogadas pela democracia acabam de entrar com a ação pedindo a prisão do juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e de mais três procuradores da Lava Jato e pedindo também o afastamento de todo o grupo da Lava Jato em Curitiba para que a Polícia possa apreender os celulares utilizados pelos membros e fazer uma investigação completa Vamos aguardar no que vai dar É muito importante esse pedido para que Sérgio Moro e sua turma saibam que não vão ficar impunes depois de todos os crimes cometidos contra o nosso país Peço mais uma vez a você que não for inscrito que se inscreva em nossos canais deixe um gostei e passe essa informação adiante